E é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine, te ajude Saúde ao que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim no mundo E é o seu dia, que Deus te ilumine, te ajude